Mais perto eu quero estar Meu Deus de Ti Ainda que seja a dor Que me una a Ti Sem ter de suplicar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de Ti Sempre te suplicar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Meu Deus de Ti Música 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 Música